Vamos lá, deixa eu ler aqui a nota, cara, que eu prometi, a nota do... Nilo Weber. Nilo Weber, tá? Isso foi publicado no Instagram, tá? Tá no Instagram, a torcida pode acompanhar. É bem interessante. É referente ao que a entrevista... A resposta do presidente. Da entrevista... Ah, se vocês quiserem, vão lá naquele jornal lá, que gosta de uma matéria assim. Vão lá atrás e aí depois vocês tiram as conclusões, né? Cada um tira a sua conclusão. Mas o que o Nilo Weber fala é o seguinte, vamos lá. Em entrevista nesta sexta-feira, dia 23 do 2, ao jornal O Povo, mais uma vez, o presidente demonstra despreparo e incapacidade para administrar uma instituição da grandeza do Ceará Esporting Club. Ao confirmar que protocolou pedido de expulsão de conselheiros que lhe fazem oposição, apenas expõe sua inabilidade ao tratar o assunto do clube com seriedade e clareza. O presidente protocolou desastroso requerimento em reação às últimas movimentações de conselhos que nada mais buscam do que transparência em sua gestão. registra-se que, a partir de retiradas, reiteradas recusas em cumprir esse dever, um grupo de conselheiros teve que mover a ação judicial que já foi despachada com determinação ao presidente do clube de apresentar toda a documentação solicitada, sob pena de ser apreciado eventual necessidade de busca e apreensão. Além disso, realizamos ontem um protocolo de requerimento junto ao Conselho Fiscal, solicitando esclarecimentos contábeis, fiscais e financeiros. Assim, esta decisão de solicitar a nossa expulsão, além de absurda frente ao estatuto do clube, representa a mais pura perseguição contra os que buscam a verdade. Destaco ainda que, em certo momento na entrevista, o presidente se reporta ao convite que me fez para assumir a coordenação de controladoria do clube, o que afirma, sem ter a menor vergonha, do episódio patético que protagonizou, uma vez que tal convite foi realizado no final de novembro de 2023, com exclusiva finalidade de me cooptar, tendo em vista que, em outubro de 2023, já tínhamos protocolado administrativamente solicitação de diversos documentos e esclarecimentos contábeis e financeiros. Esclareço ainda que, mesmo com referido, entre aspas, convite, fecha aspas, jamais obteve acesso a qualquer documento ou informação, de modo que o presidente alega e relembra esse episódio, só torna a situação mais bizarra. Não nos calarão em busca por transparência. Se não for resolvida internamente, será levada ao judiciário, na expectativa de nos garantir o tal direito como co-proprietários e conselheiros do clube. Nilo Weber, conselheiro do Ceará Esporting Clube, faz parte do grupo Amigos do Conselho SC.